Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje eu estou aqui, ó, pedido das meninas para mostrar esse colar e esse chinelo que foi bordado na péola número 4 e nailo número 30. Esse chinelo e esse colar é do canal da Magna Silva, lá do Ceará, só ela fez e eu fiz e tem ensinando aí no canal bordar a traminha do chinelo. E o colar é a mesma coisa, você borda igual, vai fazendo a traminha igual do chinelo e faz e mete no pescoço e faz o tamanho que vocês quiserem. Então, olha lá, agulha, tesoura, né, o nailo 30, o chinelo, olha que coisa mais linda, olha aí esse colar, que coisa mais linda, ele é um colar, a aspela é número 4, coisa mais linda, você pode fazer da cor que vocês quiserem, do gosto que vocês quiserem. Aqui é o pedido das meninas que elas pediu para me mostrar, pronto. Então, eu estou aqui mostrando para vocês, ó, é só fazer a traminha igual tá do colar que eu estou ensinando aí no canal, no chinelo, ó, traminha do chinelo, ele continua e vai fazendo, só que tem que aumentar os biquinhos, né, aí acompanha, é facinho de fazer. É muito delicado, é muito lindo, muito bonito. Se vocês gostou do vídeo, dá um like para mim, compartilha com amigos e amiga, se inscreva-se no meu canal, um bom domingo a todos e Deus abençoe a todos. E dá um like para mim.